Bem-vindo, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. É isso aí. Seguinte, tô ocupadíssimo no trampo, mas eu vi esse mod aqui, eu falei, pelo amor dos meus filhinhos, eu preciso fazer um vídeo sobre esse mod do acetão corção, porque, cara, que coisa linda que é isso aqui. Como pode existir na face da terra um mod tão bonito? É impressionante. Olha isso. Que delicinha, cara. Tô falando do Fórmula Ford Russell Alexys MK14, é a versão 1.0 desse mod que eu, sem querer, achei no Race Department. Baixei despretensiosamente e quando eu coloquei aqui pra brincar, meu amigo, que coisa linda. Ele lembra muito o... o Fórmula V, mas também tem um quezinho de Spec Racer. Ui! E são carrinhos do final dos anos 50, começo dos anos 60, foram muito populares naquela época. Carrinhos Open Wheel, como vocês devem estar vendo, sem nenhuma aerodinâmica, não tem aerofólio, não tem... não tem nada, cara. Não tem... é uma coisa linda, é uma baratinha. Com um pneuzinho radial aqui, um motorzinho bem tranquilo. pra gente poder... dividir freada. Esse latido no fundo que vocês estão ouvindo é a minha cachorra, eu peço desculpas. Estamos aqui na pista de Silverstone, antiga, óbvio pra combinar com esses carros. São três voltinhas só, cara. Eu tô muito contato com o que eu tô refado no serviço. Não era nem pra esse vídeo existir. Câmbio H, tá? Eu vou tentar fazer um vídeo depois com com eu filmando o meu pé no câmbio, fazendo punta-ataco, bonitinho. Mas ele é uma delícia, cara. Ele lembra muito o Fórmula V do automobilista. Mas, ao mesmo tempo, no iRace tem um carro que chama Spec Racer Ford que... Eu não sei. A frenagem, o jeito de frear o carro é muito parecido. Porque você tem que ser muito, muito delicado na hora de diminuir a velocidade. Senão a traseira vai embora de um tanto que fica impossível de controlar. E aquele Spec Racer é muito parecido nisso. São carros de pouca potência, tanto o Spec Racer, quanto o Fórmula V, quanto esse Fórmula Ford aqui dos anos 50. Mas... Como ele não tem quase nenhuma aderência aerodinâmica, quase nenhuma aderência mecânica. Olha como que esses pneuzinhos são fininhos. Ainda são radiais ainda. Fica muito sensível a frenagem dele. Ele não vai distracionar muito se você meter o pé no acelerador ali. A não ser que ele esteja parado. Ele não vai perder a tração na hora de sofrer o torque. Mas... Na hora de frear, meu amigo, é um deus nos acuda. E isso é muito legal pra... Nossa Senhora! Está vendo? Não tem... Não tem aderência lateral nenhuma. Carros com... Um freio pouco eficiente. São legais porque permite que... Quem é bom no volante, quem é bom de pilotagem, não é o meu caso, domina como ninguém as técnicas pra fazer o carro frear sem perder equilíbrio. Mas mesmo assim, frear bastante. Consegui frear bem tarde. Então ele... Meio que... Beneficia... A boa pilotagem, a boa técnica. Não vai beneficiar muito quem tem muito arrojo. Porque, como eu disse, tem que ser muito delicado na tomada de... De decisões aqui, nos inputs que você vai... Colocar no veículo. Mas ele é muito legal, cara. Ó, o meu contagino está funcionando bem bonitinho. A gente vai trocar a marcha mais ou menos dos 6.500... Das 6.500 rotações por minuto. O link do mod vai estar na descrição do vídeo aqui também. Bom, se você tem um acento Corsa, meu amigo, não sei o que está fazendo vendo esse vídeo, fecha o navegador, baixa esse vídeo aqui, baixa esse mod e vai brincar, vai dar voltinhas aí. Escolha pistas curtas e não muito travadas. Escolha mais ou menos para compadendo essa pista aqui de Silverstone antiga. É uma pista larga, mas ao mesmo tempo ela não é comprida. E não tem muitas curvas fechadas. Porque ele não tem muita reaceleração, cara. O legal é fazer essas curvas de média velocidade aqui para sentir ele deslizando pelo asfalto. E por favor, não coloque ajuda nenhuma de estabilidade. Errei totalmente aqui, mas tudo bem. Pelo menos a gente erra com dignidade. 200 por hora. Chegou no 200. Até que é rápido, né? Vamos lá, senhores. Última curva. O vídeo é bem rapidinho, tá? Desculpa aí pela... Ô, meu querido. Vamos passar. Ô, meu Deus. Mas é óbvio que eu tenho que fazer uma das minhas. É. Seguinte, senhores. vídeozinho muito rapidinho só para mostrar esse mod para vocês. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê muito em breve nos próximos vídeos aqui na Garagem do Turco. Falou!